Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Êxodo 19, de 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Hadifidim, chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam. Israel armou a sua tenda de fronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do lado da montanha e disse, assim deverás falar a casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Viste o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de água e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serei para mim a poção escolhida dentro de todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós serei para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Salve, responsorial 99, 100. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamei ao Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabi que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 5 de 6 a 11. Irmão, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos sal da ira por Ele. Quando éramos imílio de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais nós golinhamos em Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 9, 36 de 10 a 8. Glória a vós, Senhor. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Veio de todos no Evangelho. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos. A ameça é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da ameça que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos doze discípulos após. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Mas Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não devem ir aonde moram os pagãos nem entrar na cidade dos samaritanos. E de antes de resolver o perdido da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo, curai a doente dos tais mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança com o seu povo. Com essa aliança, Israel é chamado reino de sacerdote e nação santa. Deus deseja ter todos os povos para si e quer que vivam na santidade, praticando seus mandamentos, os quais nos convidam a viver no amor e na solidariedade. O amor de Deus se manifestou na morte do seu Filho, que entregou a vida por nós também, por amor. Trata-se um gesto gratuito de Jesus por nós, pecadores. A partir de agora, o cristão pode saborear a nova condição que lhe foi oferecida pela conciliação gratuito com Deus, mediante Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro e definitivo pastor que se ocupa com as ovelhas desgarradas, mostrando-lhe o amor misericordioso do Pai. Para dar continuidade ao seu projeto, Jesus escolhe pessoas distintas a dizer sim. A missão dessas pessoas do Mestre Nazaré é proclamar o reino de Deus. Reino que vence mal da doença, do abandono, da fome, da miséria e da discriminação. Portanto, vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos recorda a sua presença e ação libertadora e Jesus nos convida a segui-lo, a fim de colaborar com ele na missão. Acolhemos a palavra que é dom do amor de Deus por nós e anúncio de salvação. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tente compaixão em mim e atendei-me. Sois meu protetor. Não me deixe e não me abandone, ó Deus, meu salvador. Eu, pecador, confesso a Deus, sou poderoso e a voz de irmãos e irmãs que piquei muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a vir Maria e os anjos, santo e a voz de irmãs e irmãs que piqueis por mim. A Deus, nosso Senhor. Deus todo poderoso, tenha compaixão em nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e Pai na terra, os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai todo poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos. Nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós vamos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Espírito Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhemos a nossa súplica. Vós que está em direito do Pai, tente piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Vivamos com saúde e paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.